A CIDADE NO BRASIL 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 Então, essa titulação Não vem antes Primeiro vem a minha indianidade Então, vou falar com indígena Antes de mais nada Isso é uma questão Que a gente chama de decolonialidade Ou descolonialidade Então, eu falo como indígena Para nós, isso é fundamental Falo do meu território Conforme eu disse Não sei se eu vou conseguir mostrar Algumas fotos Aqui é a natureza que manda Nós moramos aqui Onde o Brasil foi iniciada As invasões europeias Do século XVI Moro numa comunidade coletiva E conforme eu disse Onde tem quatro escolas Não falo por todos os povos indígenas Até porque são mais de 300 povos indígenas Isso dá acordo com o censo de 2010 Não falo nem pelo povo do Pinambá Porque eu moro E tem aqui os caciques E suas lideranças Esse país, além de ter 305 povos Possui mais de 274 línguas Então, eu falo como indígena Que tem uma formação acadêmica E falo por minha própria responsabilidade Isso é a verdade que eu vou falar Então, isso que eu vou dizer Seria sobre a lei 11.645, barra 2008 E o currículo Como possibilidades de aplicação Como aplicar a lei 11.645 Barra 2008 Que tornou obrigatório o estudo Das histórias e culturas indígenas Na rede de ensino Fundamental Ensino médio Então, esse é o assunto de hoje Tá certo? Ponto, antes de começar E foi me impedindo isso Na lista impediu isso Fazer uma diferenciação De currículo Que quando a gente fala De educação indígena Sobre indígenas Tem Eu classifico não Não gosto muito da palavra classifico Eu digo que tem três formas De pensarmos isso Você tem a educação indígena Que é a educação que nós indígenas Temos antes de entrarmos Numa escola Numa universidade Nós já nascemos Tendo uma educação Isso até é paulo freiriano Toda criança Tem uma educação Antes da educação escolar Só que nós levamos isso a sério Isso pra nós é a base A educação anterior A educação escolar Onde está a nossa sabedoria Com nossas curas Nossos remédios Nossas relações com a natureza O máximo respeito Aos mais velhos Que nós chamamos de anciãs E anciões E existe a educação escolar indígena Que são as escolas indígenas Cujo A missão seria É pegar o conhecimento A sabedoria indígena A divina da educação Da educação indígena Somado com os conteúdos não indígenas Da biologia Da matemática Do português Da história E da geografia E existe a educação Sobre histórias e culturas indígenas Em escolas não indígenas E muita gente confunde isso Então a lei 11.645 Barra 2008 Ela trabalha com os currículos De escolas não indígenas Pra se atuar Com histórias e culturas indígenas Então existe essa Na minha leitura Essa divisão A educação indígena Conforme eu disse É anterior A educação escolar A educação escolar Por sua vez A educação escolar indígena Ela tem uma legislação própria Eu acho que não é Esse assunto primordial Que se trata Nessa Nessa análise aqui Se um dia quiser Se um dia quiser A gente pode aprofundar Nós temos uma legislação própria Temos o referencial Curricular nacional Para as escolas indígenas RCNEI De 1998 Que tem lá os parâmetros Que tem lá os parâmetros De uma escola indígena Que eu acho muito bom Por exemplo Nós estamos inclusos Nas bases Curriculares nacionais Ou as bases nacionais Curriculares Porque nós somos diferenciados Nossa escola é multiétnica É plural Tem uma educação Vinculada ao conhecimento De saberes indígenas Nós temos uma autodeterminação Inclusive curricular Inclusive curricular Como trabalhar os conteúdos Das disciplinas De acordo com a nossa sabedoria A comunidade educativa É o conceito que nós temos Que não é só o professor O educador A comunidade educativa Seria a que envolve Além dos professores educadores Os caciques Os pajés As lideranças Todos na aldeia Geralmente as escolas Indificam na aldeia E uma educação intercultural Comunitária E específica Bilingüe Multilingüe Os indígenas Que falam mais de três línguas E nenhuma delas De vez em quando É a língua portuguesa Então quando a gente fala De educação escolar indígena Nós temos um currículo à parte Que tem esses parâmetros Depois se vocês quiserem Vale a pena ler O RCNEI Que é o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas Conforme eu disse Nós temos uma legislação O RCNEI Mas que eu esqueça De 98 Existe em 2009 O decreto Número 6861 Que fala especificamente Da educação escolar indígena Ele diz lá Artigo 1 A educação escolar indígena Será organizada Com a participação Dos povos indígenas Isso até é uma Normatização internacional Que é a convenção 69 Que é a convenção 69 Da organização internacional Do trabalho Nós indígenas Temos que ser ouvidos Antes Em relação a qualquer medida Sobre nós Inclusive sobre a educação O artigo 78 Se alguém tiver interesse Eu posso demandar O TCC TCC não Desculpa As dissertações Desses meus orientanos Que são indígenas E são educadores A área é professora Escola indígena Catu Diretor de escola indígena De Rivera é coordenador Então A nossa formação É diferenciada Nossa forma De atuar É diferente As crianças São todo o tempo Convidadas Inclusive até Fazer a sua própria escola As próprias salas De aula Estão feitas No barro Na tradição E aí Em meio a isso Já se dá uma aula Sobre a questão Da geologia Temos EJA Na nossa formação Tem EJA Os alunos de EJA São convidados Não ficarem só Ouvintes Como alunos Eles são convidados A todo momento A participar Dos rituais Nas formações Na Contribuição De como deve ser Desenvolvida As aulas Tá certo Agora Quando se trata Da lei 1645 Aí é para a escola Não indígena É uma lei Que De 2008 Na minha visão Tardia E o que eu vou falar É muito baseado Num capítulo Que eu escrevi O capítulo Chama Decolonizar o conhecimento E o ensino Para enfrentar Os desafios Na aplicação Da lei 1645 Esse capítulo De um livro Ele está em arquivo PDF Depois eu posso mandar Se alguém tiver interesse O livro Chama A lei 1645 Nas artes Na educação É um livro Feito Por três pessoas Três professores Educadoras Da escola de comunicação E artes Da USP E lá tem esse artigo Que é a base Do que eu digo Primeira coisa A pensar É que infelizmente A lei é tardia A lei 11.645 E não tornou Obrigatório O ensino de escola De história E cultura indígena Nas universidades Então infelizmente A formação Dos cursos De formação De professores Em boa parte Você não tem História e cultura indígena Como um conteúdo Como um conteúdo Até Nem como um componente Curricular Ou como disciplina Obrigatória Na maioria das universidades Isso aqui é uma espécie De uma denúncia Não tem Os cursos De formação De professores Não tem Como conteúdo E como componente Curricular Entre aspas Disciplina Matérias específicas Eu digo isso Porque eu participei De uma banca De doutorado Na PUC de São Paulo Há uns 2, 3 anos A LINE E ela Envasculhou E viu E leu As grades curriculares Dos cursos de história Da USP Da Unicamp Da Unesp E da própria PUC E não tem Esse conteúdo Programático Não tem esse conteúdo Não tem essa disciplina Não tem um componente Curricular específico Então 3 4 das universidades Grandonas De São Paulo De São Paulo Não tem na formação De professores Na área de história Um conteúdo específico A lei não previu isso A lei 11.645 Aqui onde eu dou aula Eu dou aula Na Universidade de São Paulo De Santa Cruz Tem isso O conteúdo De história E cultura indígena Na formação De professores Não indígenas Você tem a licenciatura indígena Deve-se dizer Aqui na Bahia Você tem algumas universidades Que tem licenciatura indígena Específica Para indígenas Aqui você tem Um magistério indígena Tem um curso Para as escolas indígenas A Bahia avançou muito Nesse sentido Mas nas universidades Que não são indígenas Eu dou aula Em duas delas Numa delas Que é a UESC No curso de história É obrigatório História e cultura indígena Mas também dou aula No curso de letras E no curso de pedagogia É matéria optativa Entra de vez em quando Na grade curricular A matéria de história E cultura indígena No curso de letras E pedagogia E só Esse semestre agora Geografia também incluiu Somente agora Então perceba Que na formação De professores E aí vai uma crítica Você não tem No currículo Da formação De professores A lei 11.645 Isso já dificulta muito Dificulta esse diálogo De formação Eu estou falando De conhecimento próprio Por ser professor universitário E quando eu fiquei Em São Paulo Para o meu pós-doutorado De abril De final de março Até julho Eu fui em cerca De cinco, seis escolas Fazer formação De forma voluntária Inclusive Na escola Na sua mandada Da Alice Fazer formação De uma hora Uma hora e meia Então Mas sem Por conta que Alguns diretores Coordenadores E professores Chamam Para fazer isso Mas a gente vê Que não é uma atitude Da prefeitura Do poder público Eu não fui convidar A nenhum momento Ainda pelo poder público Assim Para fazer uma formação Específica Sobre isso Porque ele também Depende de quem Dê Mesmo que tenha Numa universidade História e cultura indígena De que forma Vai trabalhar isso A minha intenção E eu vou tentar Falar isso para vocês É incluir isso no currículo Para que o aluno A aluna Os sujeitos Do processo educacional Entenda A presença Da história e cultura indígena Na vida deles E não De outra forma Eu uso A leitura Paulo Freiriana De construção Do conhecimento Então mesmo Quando tem Nas universidades Que tipo De história e cultura indígena Contém Eu participei De uma banca De doutorado Também de dois anos Na Unifesp Em Guarulhos Em que A pessoa Chamada Fernanda As duas bancas Foi entrada Pela Circe Bintencur Depois deu uma olhada Lá no repositório De teses De doutorado Da Unifesp Procurei lá Fernanda E ela Ela vai Investigar Os currículos Dos estados Brasileiros É algo Decepcionante Quase não Nem se cita E quando se cita É de forma precária Então É isso Existe um vazio Na formação De educadores Em relação A história e cultura indígena Quando tem Na minha visão É uma formação precária E quando tem Nos currículos Dos estados Eu não sei Do estado Onde você mora E eu Por uma questão Até falei isso Para a Alícia Eu não vou Falar especificamente De nenhum Estado De nenhum Município Porque É uma questão Ética Mas No geral Cabe você pesquisar No geral Ainda nós somos Tratados Como pessoas Do passado Do século XVI E assim por diante Um monte de equívocos Esquecem Que esse país Tem mais de 35 povos Existem indígenas De pele clara Existem indígenas Negros Aqui onde eu moro Você tem indígenas Que são negros Talvez Se eu tiver Consegui Exibir Indígenas Para não indígenas É perceber A presença De nós indígenas Na formação E aí Na formação dele Como indivíduo E do coletivo E aqui eu estou falando Da questão do currículo Para mim História e cultura indígena Entra no currículo Como uma forma De perceber A nossa presença Da formação individual Da formação coletiva Das pessoas E talvez Alguma dessas pessoas Até se auto-reconheçam Nelas mesmas Também Descendências indígenas Ou elas mesmas Sendo indígenas E eu falo isso Com particularidade Um dos eixos Do meu pós-doutorado Foi o auto-reconhecimento E isso é comum Tá certo? Então Há um certo Vaziamento Como fazer isso? E aí Eu vou falar O caminho Que eu percorro Com meus alunos Da universidade Primeiro dia de aula Nos cursos de história Pedagogia No curso de letras E na pós-graduação Que eu dou Quando eu trabalho Conteúdo de história E cultura indígena Eu digo Não tem texto Não tem livro Nós vamos Construir a presença indígena Na vida de vocês Na vida de vocês Aí pensem em cada lugar É pra mim Assim que entraria no currículo Como um processo De construção Da indianidade E aí eu peço Pra que as pessoas Procurem Essas pistas Dessa indianidade Uma delas está Na própria Língua Que se fala Olha aí Educadora Educadora Dá uma baita De uma pesquisa Pesquisar A língua Que se chama de portuguesa Eu levanto a bandeira E a tese De que a língua Que se chama de portuguesa Não devia se chamar De língua portuguesa Devia se chamar Língua Pindorâmica Que assim a gente chamava O Brasil Antes da ocupação europeia Lá dos tupis Pindorâmica Afro Porque tem muito Do banto Da língua negra Na língua Que se chama de portuguesa Aí portuguesa Então Língua Pindorâmica Afro portuguesa Por quê? Porque veja Olha que exercício Curricular Como que na língua Na forma de se expressar De falar Você encontra A presença Das línguas tupis Existem nomes Iracema Iara Jaciara Jaci Ou se não Em palavras Vai cair um Toró Boitatá As lendas E a lenda Da Iara Da Iara Da Iracema Olha aí O universo de lendas A lenda Da mandioca Da manguiba Pindaíba Icaatinga Caipora Caipira Ipioca Catuaba Urubu Piranha Em nome de frutas De pira Que tem pira Geralmente é peixe Em nome de frutas De comida Aí você percebe A presença indígena E talvez Na própria pessoa Uma das eixas Do meu pós-doutorado É que a migração Da década de 30 40 Dos interiores Do Brasil Em particular Do Nordeste Para as áreas Fora do Nordeste Para as áreas Urbanas Do interior Para as áreas urbanas Essa imigração Foi uma diáspora indígena Muitos indígenas Pulsos da terra Foram morar Nas cidades E levaram As suas indianidades Essas indianidades Estão presentes Na língua Estão presentes Na forma De como as pessoas Fazem as suas casas Fazem as suas moradias Em uma dessas estadias Em São Paulo Eu fiz uma palestra Uma palestra Uma formação Debaixo de uma ocupação Debaixo do viaduto Ao Curitiba Machado Dizendo que a forma Como eles constroem A moradia lá É a mesma forma No regime De mutirão Mutirão É uma palavra tupi É um regime De todos juntos É a mesma forma Em que construímos As nossas moradias Aqui No barro Só que lá Eles não tem barro Nas áreas urbanas Tem tijolo Tem zinco Tem madeira Nós aqui usamos As madeiras da mata E o barro Mas usamos O método De fazer Tudo coletivo Tudo coletivamente Tá certo Então essas linhas De intercâmbio É que você percebe A presença indígena Em festas Na festa junina Eu costumo dizer Tem até um vídeo meu Depois eu posso mandar O link Por YouTube Que a festa junina É uma das maiores Festas indígenas As pessoas comem Aquilo que nós Indígenas comemos Ah, Cazé Eu não consigo entender Perceber A presença indígena Formação cultural Minha e do povo Na festa junina Um elemento Pipoca Mandioca Batata Batata doce Batata É Salmigo na fogueira Dançar em torno Da fogueira Olha pro céu Meu amor Veja como ele Está lindo O momento que as pessoas Estão mais dispostas A olhar pro céu A festa junina Outras festas Como as cirandas Os cocos As rodas As danças Música O forró O forró Pé de Serra Muitos desses elementos Estão presentes Na vida das pessoas E na própria formação Delas Que são elementos indígenas Então é assim Que eu elecionaria Eu vou já ir Pro encerramento Pra não alongar E só pra finalizar Por que muitos de vocês Não sabem disso Ou dessas coisas E por que talvez A lei 11.645 Sofra barreiras Da sua aplicação É porque Aqueles que são Doutros do poder Econômico e político Por vezes não querem Que vocês se reconheçam Em nós indígenas Porque nós somos Um povo Povos violados Esse país foi invadido Há 522 anos E nos deram O direito à terra Então eles não querem Que você tenha empatia Ou você mesmo Se sinta Indígena Porque nós temos Um direito violado A terra Um direito que nos é negado E isso tem causado O histórico genocídio E dinocídio Dos povos originários Há mais de 522 anos Eu terminaria por aí E agradecer a todos vocês A todos Todos e todes A Alice Pelo convite E encerro Cantando uma canção Que a gente canta Aqui no encerramento Quer dizer gratidão Tchau Tchau